Essa operação visa ao governamento de mandatos de prisão, de busca e apreensão, são um total de 22 mandatos, os pedidos aqui pela Fumarca Atulias Barreto, após investigação da delegacia do Político, e conta com apoio das delegacias de Lagarto, Itapuranga, Poço Verde, Itabainia, Cristinato, e do 11º Batalhão da Polícia Militar, além da Divisão de Inteligência e da Coordenadora de Polícia do Interior. Ao todo já foram apreendidos 6 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína. Essa operação teve alvos aqui em Tobias Barreto, em instância, Aracaju e Itapicuru, que é uma cidade vizinha aqui da Bahia. Nessa ação foram presos 11 indivíduos, dentre os quais duas mulheres. Dois dos indivíduos reagiram à ação policial. As guarnições tiveram que reagir à injusta agressão. Alvejando os dois indivíduos. Logo em seguida, os mesmos foram conduzidos ao hospital de Tobias Barreto, mas infelizmente evoluíram a óbito. Foram apreendidas armas, drogas e um simulacro.